e aí galera que tal aí mais um velocímetro bacana para o seu gta sandras que eu vou estar compartilhando com vocês agora rapidamente um vídeo bem rapidinho aí só pra vocês verem com um velocímetro novo aqui que eu vou compartilhar com vocês já compartilhei vários velocímetros que estão lá na minha página do meu blog e esse daqui é um velocímetro chave e sniper full feito pelo xavier e olha só como ele é um velocímetro pelo sim tânico é um relógio com aquela luz lá de indicador funcional com moto e veículo tá você pode estar instalando através do mod no adern e ele funciona perfeitamente eu vou dar já deixar no esquema para vocês instalarem através do mod no adern muito bacana beleza então galera quem quiser só fazer o download E fica bem legal aí o velocímetro Com veículo, ó, deixa eu demonstrar Com veículo, funciona normalmente também Tem aqui, ó Um veículo aqui, ó Pra vocês verem que fica bacana também Bem legal aí o velocímetro Beleza então, galera Então, fui!